Salve galera, beleza? Raul e Miraliz estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tec. Galera, no capítulo de hoje eu queria ir atrás do Bacilosauro, porque no outro capítulo eu falei a respeito dos Oteutis que a gente está precisando, infelizmente a gente não está explorando direito no mapa, eu não sei por que ou o que está acontecendo. O Rodrigo falou que fez a caverna de Bacilosauros, então vou atrás de um para ver o que a gente consegue aí, se consegue o Bacilosauros bom. E vamos aí para o capítulo. Beleza galera, vou botar aqui a minha roupa de escuba, equipar aqui também, já estou levando algumas Kibbles aqui, equipar a roupa de mergulho, e bora lá. Para procurar ele vou fazer o que? Eu vou atrás dos Drops Aquáticos, e basicamente você tem que dar a volta no mar inteiro para conseguir achar todos os Drops Aquáticos. O bicho está um pouco longe, acho que algum bicho brigou com ele aqui. Então vou de um em um Drop, e nesse caminho, como vai passar pelo mapa inteiro, com certeza acharemos muitos Bacilosauros. Vamos olhar no level deles, né? Só que eu acho que, por ronda, talvez eu ache no máximo somente 5 Bacilosauros. Pelo que eu me lembro, toda vez que eu rodo o mapa, no máximo eu acho mais ou menos isso. Então ele não é um bicho que expara um pouco da frequência, por isso não vai ser tão fácil achar um level alto. Mas vamos procurando aí, vamos ver o que acontece, beleza? Então vou ir já pulando aqui em Drop e Drop, e caso eu ache algum level alto, eu já mostro para vocês aí como vai ser a doma desse bicho. Galera, eu achei um Bacilosauros, level 110 Fênia. Eu acho que eu vou ter que agra... Ah, o que é esse porquinho? Sai daqui. Eu vou ter que agrair aqui, as mantinhas pelo menos, só para tirá-las da frente, né? Nenhum dos locais que eu passei tinha é o Drop, tá? Nesse local onde eu estou. Cara, as bichas aqui é chato. Não sei por que, sempre que eu venho aqui tem um monte de bichos chatos, cara. Ó, isso aqui eu quase sempre tenho, essa é a enguia. Vou dar uma limpada aqui na área, para garantir que nenhum bicho aqui atrapalha a gente durante o time. Principalmente as enguias elétricas, cara, elas são muito chatas. Vamos ver aqui. Essa minha, aparentemente, não tem loot aqui também. Oh, meu Deus. Tá complicado, hein, galera? Só vou ter que tirar esses bichos daqui, senão já sabe, né? Mas até o Dunkel, cara. Até o... As lagostinhas vieram brigar com a gente. Beleza, acho que já era tudo. Agora eu vou dar um esbarrão na baleia, para as mantinhas me seguirem. E aí eu vou brigar com elas. Para me pirar aqui o... Nossa, esse aqui é frio pra caramba, cara. Nossa, esse aqui vem atrás de mim, cara. Agora eu vou fazer aquela manobra. O bom do Moça Saura aí, se ele consegue bater no bicho primeiro do que o bicho. Tipo, o bicho vem, eu ataco primeiro e eles atacam depois. Então isso me dá uma vantagem enorme. Ah, esqueci de botar aqui, vou aqui no zero. Ah, tem um bugzinho na água também, que você não recupera a estamina direito. Aí você tem que desmontar e montar no Dino, que vai começar agora a recuperar a minha estamina. E com isso também consome metade da minha fome. Tá, beleza. Vou dar a quíboa pra ele agora aqui. Tem um intervalo mais ou menos aí de 51 segundos, até ele pedir a próxima quíboa. Uma vantagem que tem aqui no mar, é que você passa aqui no mar e você nunca vê um bicho aquático brigando com outro. E até um bicho ser domado, meio que o Dino ele continua sendo um bicho aquático normal. Tipo, ele não é seu ainda. Só porque ele tá desmaiado ou você está domando ele. Então da mesma forma que você nunca viu uma briga na água, seu bicho também nunca vai apanhar dormindo. Deixa eu dar uma gaminha aqui. Meu Deus, olha o frio como tá consumindo a minha vida. Eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou acabar morrendo congelado aqui. Mas isso aqui é uma doma meio, né? O local onde ele estava aqui não favoreceu muito. Eu preciso dar uma olhada nesses núcleos aqui, porque eu tenho um bom lá e eu quero cruzar ele. Beleza. Decidi olhar o relógio, quanto tempo deu. Fazer uma olhada aqui. Até esperar ele pedir comida novamente. Caraca, é muito escuro aqui, velho. Ele tá me tirando vida pra caramba. Nossa, tem mais um ali? É, mas aquele ali vira lata, né? Eu acho que por enquanto que esse aqui fica com fome, eu vou dar uma mudadinha naquele ali. Só pra spawnar um outro lugar, né? Eu tenho uma mudadinha que bate sempre. Quarei, meu Deus, velho. Que dano que tem esses bichinhos, né, cara? Então, você vê, Megalbrão? Que é isso? Nossa, o Moussasaro não leva muito alto, mas olha como o bicho bate, né? O Moussasaro é muito legal, cara, mas eu falo, esse bicho é horrível de pilotar, porque ele fica zing, zing, esquerda, direita, esquerda, direita. Chatinho de pilotar ele, velho. Vamos ver aqui. Qual o Bacilo? Bacilo podia ir pra um lugar menos frio, né? Minha vida tá como? Não vejo a hora de achar um... Uma calça de... De mergulho ou algum drop, cara. Porque a primitiva te deixa com... Esses lugares assim você não consegue segurar com a primitiva. Porque a calça é a que me dá mais proteção. Meu Deus, esses megalodons. O único problema, tipo, de você tá no mar, e o bicho tá desmaiado, é você ir lá botar comida, ou ver como é que tá o torpor, alguma coisa do gênero. E o megalodon, uma coisa aqui é de bater, porque quando ele vai atacar você, automaticamente ele acaba acertando o seu dino também. Esse é o único problema que você tem contra as criaturas no mar, quando você estiver domando elas, né? Olha, tipo aqui, o peito, ele me dá 79, porque é uma criação Mastercraft, né? Esse aqui eu consegui achar um drop. Agora esse daqui, ó, ela me dá 200 de isolamento. Então mesmo esse daqui não sendo Mastercraft, olha a diferença. Então quando essa calça tem uma qualidade boa, é ela que vai segurar a temperatura quando você estiver no fundo do mar. Outras peças ajudam, por exemplo, o óculos, né? O óculos ele dá mais 15, né? Isso aqui também dá mais 15, só que, cara, isso aqui é 200, então é quem manda aqui no fundo do mar. E segura a sua temperatura. E se não fosse por isso, com o pé de pato e o peitoral você já conseguia de boa em qualquer lugar, porque o pé de pato dá mobilidade e o peitoral é o que te mantém respirando debaixo d'água. Então com esses dois já seria suficiente, né? Só que você precisa dos outros dois também para manter a sua temperatura. Olha a minha vida com isso, imagina se eu tirasse. Caraca, velho, eu acho que vou ter que dar uma comida para ele e ir para a base e voltar aqui e rodar uma Enduro. Porque senão eu vou morrer, cara. Ele começou a primeira. E eu não consegui ainda ter um... Regendar a minha vida nem um pouco. Deixa eu ver, vamos fazer um teste aqui rapidão. Talvez se eu pegar profundidade... É. Com profundidade... Eu consigo ele ter uma certa resistência. Então eu vou ter que ir intercalando. Entre a profundidade para conseguir recuperar um pouco de vida. Ainda não está com fome. Justamente a primeira realmente demora mais. Eu falei 51 segundos, mas a gente já passou isso, né? Com esse megalodão aqui. Acho que também está de noite, então isso não ajuda muito a gente. Beleza. Vamos ter que manter essa... Autitude aqui para recuperar a vida, né? Se não, não vai rolar. Podia dar para ver assim, né? Se o tempo já foi. Mas que a nossa vida vai demorar bastante para recuperar, cara. Deixa eu ver lá se ele vai comer a segunda já. Mas mesmo se demorar um pouquinho a mais, ele vai cair ainda a fome dele. Isso não interfere a ti. Aê, beleza. Comeu duas. Regenerar aqui a vida. Meu Deus do céu. Vai cair muito rápido, cara. Vai cair muito rápido. Podia ficar por aqui, né, cara? Não se afastar tanto. Mas está difícil. Ninguém viu isso? Beleza. Caraca, galera. Bom, é isso. Minha fome caiu. E eu consegui recuperar também uma vidinha com a carne, ó. Tem 39 de vida com a minha carne. 40, 42, 44, 6, 8, 150 quase de vida. Então dá um regen bom até aí. Vou comer mais uma. Vou recuperar um pouquinho mais. Estou com 161 de vida de 400. Está complicado, mas dá para manter assim por enquanto. Será que já deu tempo lá, galera? Deixa eu dar uma olhada. Ai, meu Deus. Aí. Então, beleza. Acho que eu vou voltar cada vez que ela estiver com fome aqui. Senão vai ficar muito repetitivo, né, no vídeo. Ficar toda hora só subindo, clicaram e... Tendo aqui, bom, né? Então, beleza. Dá um cortezinho aqui e eu já volto aí. Beleza. Já pedi mais uma aqui. Não sei se vai tomar com essa. Acho que falta mais uma ainda. Mais um cortezinho. E já voltamos aqui com a doma do nosso Bacilosauros. Beleza, acho que esse aqui é o último Akiba, galera. Então, bora lá. Aí. Domamos o nosso Bacilosauros. Eu acho que só tenho, tipo, uns olhos em cada um o negócio, querido. Eita, cadê? Mostra só. Ah, aqui. Cadê? Cadê uma névoa aqui do nada? Olha. Caraca, 14.400 de vida. Meu Deus, esse bicho tem muita vida. E o 300 tem 6 de milique, também é uma coisa boa. Ah, principalmente os bichos só pegam essa quantidade de milique quando é level maior, né? Perto aí dos 150. Nosso Bacilo pegou uns 110, né? Um Bacilo muito bom, galera. Agora eu vou precisar também de um macho. Mas eu acredito que eu não vou ter tanta sorte assim. Porque eu já matei uns 4 ou 5 Bacilosauros. Essa brincadeira aí de procurar. Então é isso aí, galera. Eu vou voltar pra base. E aí eu vou colocar a cela no nosso Bacilo. A gente vai dar uma testada aí no dano. E outras coisas que ele também pode fazer. Então já volto aí com vocês. Beleza, galera. Já chegamos aqui à base. E eu vou pegar aqui nosso Bacilosauros. Que eu deixei por aqui. Ali, ali. Oxe. Eu não bati nesse golfinho. Eu vou montar agora aqui nele. Pra gente fazer aquele test drive. Pra ver como é que é o nosso Bacilosauros. É montado. A velocidade dele já um pouquinho melhor. Lógico que nem se compara do Bacilosauros. O Bacilosauros é o Speedmaster aqui da água. Eu queria testar aqui um pouquinho como é que é o dano dele. Parece que a gente pode pegar também Biotoxina tranquilamente com o nosso Bacilosauros. Bacilosauros. Ó, tem mais um aqui, cara. Ele consegue brigar ali? É isso. Vou atacar. Ah, não. Eu não posso pegar muita profundidade. Esqueci esse detalhe. Senão ele começa a tomar um pouquinho de dano. É bem pouco mesmo. Só que a gente não pode ir muito pro fundo aí, não. Não adianta atacar esse Dunkelosauros porque o dano é reduzido. Então, também a gente não vai saber o dano dele se atacar um bicho que reduz o dano. Bate uns Megalodons aqui. Vamos ver. Ó, também tem uma mantinha ali. Quero ver esses bichos quanto mais ou menos ele consegue bater. Ó, o Megalodon aqui tá vindo pra gente. O outro é Alpha. Que legal, né? Olha, ele é 118, só que ele bate muito rápido. Olha isso aqui, galera. Já consigo tomar esse Alpha aqui? Cara, tipo, a velocidade que ele bate é muito sana. Isso dá uma vantagem do caramba, cara. Nossa, tem mais um bacilo ali embaixo. Que foi o que eu vi agora. Acho que foi aquele que eu vi agora. Beleza. Deve ter esse negócio aqui. 95, cara. Pior que esse Megalodon deve ter muita vida, né? Ah, não. Tá vendo que tem dois bacilos mesmo. Tem um na minha direita e outro na esquerda, né? Tem um por aqui, assim, ó. Acabei de ver. Ah, é. Caraca, é muita vida que tem, né? Um Megalodon Alpha. E aí, galera. Acho que eu tô doido, não é possível. Já tem aquele ali. Eu juro que eu vi mais um ali. Naquele ali, acho que é o que eu olhei pro Dunkel. Eu pensei que era mais um bacilo. Caraca, vai acabar. Minha estamina aí, se o Megalodon não morre. Os bichos aquáticos, eles tendem a ter mais vida mesmo, né? Que, tipo, o Bacilosauro, 14 mil de vida. Cara, é muita coisa. Nem o nosso Monsasauro tem isso. E, ó, aqui a gente upou vida no Monsasauro. Esse aqui não upou nada de vida. E já tem uma vida absurda. Tem uma série boa, cara. Não tem. Não achei na cela do Bacilo. Não drop nem nada. Essa é uma série boa, cara. Toda essa vida aqui tava... Ah, vou ter que achar um casalzinho bacana aí pra gente conseguir fazer a caverna. Acho que eu vou botar aí o... Tiago e a Gabi montada nos Bacilos com uma vida louca. E vamos tentar fazer aquela caverna, cara. A gente precisa muito dela. E aí, Megalodon, como é que é, cara? Boa! Vamos ver o que ele deu pra gente. Uma Picareta, 117. Um Arco, 201. É comum. Caraca, eu pôr 41 leves. Meu Deus do céu. E um Krasbo, 140. Caraca, é muito nível. Vamos ver, ó. 14.430.3 de vida. Nossa, ele já vai pra 15. Não, vou botar 20k de vida nesse bicho. Ah, 25. 25. Eu quero muita vida, né? E vamos botar melee, cara. Como esse aqui vai ser matriz, deixa o bicho ali pra se virar. Caraca, deu muito XP esse Megalodon. Olha esse aqui. Eu fui pro level 100, galera. Nossa, tô level máximo. Como eu tô buildando o personagem pros bosses, eu vou aumentar um pouco a vida. Que vai por mim no boss do dragão. O dragão precisa de muita vida. Que maneiro, hein, galera. Uma coisa bem bacana aqui do Bacilla. Vamos citar pra vocês. Quando ele tá mais ou menos aqui perto da superfície, você clica com o botão direito do mouse, pega uma reta aqui boa, e deixa um pouco mais. Será que não pode ser espantando? Ó. Faz um arco-íris, ó. Que maneiro. Muito legal, né? Então, beleza. Vou guardar o nosso bicho aqui. É isso aí, galera. Se curtiu, lembra de deixar aquele like também. Se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, hein. Lembra também de passar no canal da galera. Tá na descrição. Vocês também gravam aqui. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.